Bom, aqui é a receita para bombar o seu filhote de pitibu aí. 1 kg de pé de galinha, moela, fígado de frango, cenoura, 3 cenouras, 2 beterrabas, será que eu estou esquecendo mais alguma coisa? Moela, fígado de galinha, batata doce, coloquei inhame também, vou deixar dar uma esfriadinha aqui. Estava furando ele bastante, que é para o osso ficar mais fácil de soltar também, né? Do pescoço. Fica meio que uma papinha, está quente ainda. Então eu vou... Nossa, eu estou filmando legal para caramba. Então eu vou colocar um pouquinho aqui, deixar esfriar. Eita, hoje o bichinho... Isso aqui é para dar aquela suplementada na ração. Deu bastante coisa. Aqui é para bombar o filhote de pitibu. Tem metade. Deixar ela mais esfriadinha. Colocar o outro lado aqui de ração. Está vendo? Tem uns ossinhos aqui. Por isso que eu estava fazendo assim, quebra ele e desmancha. Para não ter problema. Está vendo? Está bem facinho de quebrar. Está bem mole, que já desmanchou bastante. Estou filmando com a mão esquerda aqui, olhando o que eu estou fazendo. Ah, se minha mãe ver que eu estou cutucando o potinho da ração. Agora que eu vi o negócio dela de arroz. Eu queria ter deixado esfriar para não ter que esperar e já mostrar ele comendo. Mas tudo bem. Vai no próximo vídeo. Aí já põe a ração e já mostro no próximo. Ximari. Só isso aqui já estaria bom. Tem bastante coisa. Bastante. Para suplementar a ração. Estou dando uma ração premium. Estava dando a Premiere. Acabou. Comprei a Origins. Aí não gostei muito. E agora estou suplementando. Já comprei a Premiere de novo. Ainda não chegou. Enquanto isso eu vou suplementando com essa receita aqui. No próximo vídeo eu mostro ele comendo.